O que é que vai prender a roupa? Dá, 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 vovô. Quer andar. Menino, tá de fralda. A gente tinha televisão. Olha o bracinho musculoso dela. Toda musculosa. Olha o bracinho, olha. Minha abititinha. Olha lá o desenho. O Davi tá vendo desenho. Como é que o nome? Isso é o que? Nossa, ó. Tá de parada. Não deu muito. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Agora, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado.